Iniciando, agora foi. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui, nós e eu Isabela, né? Estamos aqui com a professora Adriana Guimarães. Olá, tudo bem? Que é fitoterapeuta e é nossa professora do curso de fitoterapia e oficina de pomadas. Mas depois a gente fala nisso, né? Vamos direto ao ponto que hoje é a nossa live e vai ter muita coisa a gente falar. Legal, né? E nós vamos falar sobre o óleo de orégano, né? Que é um óleo super potente. Eu estava lendo uma matéria no site Green Me e eu queria postar ele no Facebook, no Insta e tudo mais. E aí eu comecei a pensar que talvez fosse interessante a gente fazer o bate-papo. Por quê? Ele é um óleo maravilhoso. Sim, muito. Só que ele tem os cuidados que tem que ter. Com tudo, né, Bia? Sim, sim. E nós aqui da Aromaflora, a gente tem esse cuidado de não só falar o que é bonito e o que é bom. A gente sempre tem que falar os cuidados, as precauções, as contraindicações, as relações adversas, né? E é por isso que nós, inclusive, temos o curso de segurança. Perfeito. Que, inclusive, eu acho que é o único curso de segurança no Brasil todo. Olha que maravilha. Eu não tenho curso. Que curso tão importante. Como que pode, né, atuar na aromaterapia sem esse curso, né? Eu fico pensando, é impossível. Tudo bem que o livro do Doutor Serrano vai sair traduzido em português, mas vai demorar. É um livro caro. É. E para a formação profissional, capacitação profissional é extremamente importante. É, fundamental. Mas depois a gente também vai falar sobre isso. Sim, muita coisa, muita coisa. Então, o que me preocupa muito é o quê? Que se propaga, o óleo de onégano está na moda. Como um óleo milagroso. Então, na verdade, não é de agora. Eu já vejo falarem dele há 15 anos. O pessoal querendo tomar porque tem o tal de um bicho lá no estômago intestino, que mata isso, aquela tal. E as pessoas querendo matar. E eu sempre, né, alertando para tomar cuidado, porque o óleo de onégano, ele tem, o óleo essencial de onégano, ele tem muitos cuidados que a gente precisa tomar. Sim. Né? Então, eu falei assim, ah, eu vou chamar a Adriana, que ela vai viabilizar essa questão da ingestão do óleo, né? E a gente vai falar sobre tudo, tanto em termos aromaterapêuticos, quanto fisioterapêuticos do óleo de onégano. Perfeito. Então, eu vou meio que vi basear um pouco nessa matéria do Green Week, né, e a gente vai discutindo um pouco sobre, né. Então, ele fala aqui, a matéria, né, fala que o óleo de onégano, que é um onígano vulgar, né, que é extremamente importante, tem que saber, né, qual que é, né. Proventura. Sim, no óleo científica é fundamental. Fundamental, não tem como. Tem uma potente ação antibiótica já demonstrada em diversos estudos. A situação é que as pontas que ele se acolhe, em diversas outras bactérias, que é, que nada, e fala que o orégano é esse orégano que a gente usa, não existe, existe outro tipo de orégano. O orégano, ele vem muito da família, ele tá na família, ele faz parte da família da lavanda, do manjericão, de tudo isso, né. E as pessoas conhecem o orégano na pizza, né. Inclusive, quando eu começo a falar de orégano, a gente já começa a me dar uma certa forma. Mais no almoço. É. E aí, o que que acontece? Tem várias formas de você consumir o orégano. O óleo essencial realmente é muito bom. Só que no Brasil, a gente tem um pouco de limitação com relação ao uso interno de óleo essencial. Mas não tem, não tem confusão em elas, o orégano, né. O orégano é só uma espécie, né. O orégano não só. Exatamente. Não, não tem como se confundir realmente. É pizza. Exato. E as folhas, elas realmente, eu considero assim que é um milagre, porque você vê como que é engraçado, né. E a gente tem aí uma coisa gigantesca de plantas, né. Principalmente no Brasil, que as pessoas ficam tão de olho, quem é lá de fora fica de olho aqui nas nossas vegetais. Eu falo nossas porque eu sempre trago, assim, essa força feminina, essa coisa das plantas. E aí, essa coisa da cura realmente, ah, eu uso só na pizza. Então, quantos anos a gente, não sei, eu sei a sua idade, você é muito jovem. Ai, eu amo meus calores me denunciando. Mas assim, quantos anos a gente passa consumindo uma determinada planta só de um jeito, né, e não utiliza de outro. E eu ouvi falar que, na verdade, o uso lá, né, na época das cruzadas, né, o uso das especiarias tinham o objetivo de não fazer com que o alimento apodrecesse. Uma coisa assim, o orégano parece que é um dos mais antipodentos, não é isso? Exatamente, ele conserva os alimentos, ele conserva, inclusive tem umas bactérias da maçã, por exemplo, que ele elimina por completo. Não é mesmo? Exato. Então, assim, ele tinha aquela coisa da alegria da montanha, que significa pelos gregos, os gregos se referenciavam ao orégano dessa forma. E realmente, olha o papel dele numa pizza, por exemplo. Não é uma coisa assim? É, traz essa coisa da alegria e tal, mas não é só isso, ele pode ser utilizado em casos inflamatórios, de garganta, cataplasma, preparar óleo medicamentoso pra passar na pele. Então, ele é fantástico, não só o óleo essencial, que é um pouco limitado pra uso interno. Calma que a gente já vai falar. Mas, ele tem aí muito tipo de utilização, né, que pode estar ajudando o pessoal, mas toca aí. Além de antibacterian, antimicrobiano, antiviral, antifúngico, que ele tá falando aqui na matéria, quais outras propriedades que você lembra, assim, de cabeça? Então, ele tem alguns patógenos que ele ataca de frente, por exemplo, a cândida. Que legal, o Bicam, né? Que muitas mulheres aí tem problema de candidias e como utilizar esse óleo de orégano, né? Por exemplo, eu vou fazer uma tintura, eu não vou falar detalhes, né? Porque aí a gente tem um curso específico pra isso. Mas, a gente tem um óleo, que a gente poderia reunir esse óleo num sabão líquido, por exemplo, pra tratar a cândida. Legal. Né? E a tintura também como uso interno. Pode? Pode. Não tem problema nenhum. Né? O uso de uma seringa, tudo. Você prepara uma tintura. Mas sempre acompanhado, né? Você atende, não atende a gente? Eu atendo, eu atendo justamente por isso, porque também tem que se avaliar todo o sistema da pessoa, né? Sistema escritor, sistema digestório. A gente sabe aí que a cândida, por exemplo, é um patógeno, que ela tem a sua origem no sistema digestório. As pessoas não imaginam. Fala, ah, é cândida, é reprodutor. Não necessariamente, né? Na realidade, a morada dela é justamente no sistema digestório, que daí vai pra tudo. Mas, como utilizar? O que que o orégano tem a ver com o sistema digestório? Bom, se eu consumo orégano, se eu faço uma infusão, se eu utilizo um óleo, medicamento ou usar até um óleo pós-banho. Ah, mas eu não vou ficar com cheiro de pizza? Não. Porque você cria uma sinergia, né? Bota um cedro, coloca uma lavanda, uma laranja, até um capim limão e coloca o orégano ali no meio, pra ele ter essa pegada, porque ele tem uma potência de regeneração fantástica. É muito. Então, até em questão de queimadura, quando você faz, cria uma sinergia do orégano com uma lavanda, por exemplo, né? A gostifolia, né? No foco, você tem uma potência de regeneração tremenda. Nossa. E aí, se você incrementa ainda, como se possuma, aí, aí, show de boca, lindo, aí você cria uma coisa de rei e rainha, entendeu? Vocês já estão tendo aqui um, né, um curso de fitoterapia, olha a cara dessa velha. Ah, tá chegando aí, né? É, a gente vai falar, com certeza. Enquanto as pessoas falam assim, nossa, que maravilha, né? É muito difícil, realmente é uma pequena amostra, né? Qual que é o princípio ativo, o princípio ativo do orégano? Então, carvacromo, timol também, timol também. E o timol é o que as pessoas, às vezes, criam uma certa limitância, né? Por exemplo, ah, é grande um estombo. Gente, tudo é uma questão de consumo consciente, né? Então, se você exagera, tem pessoas que têm alergia a esse ativo, né? Que é esse metabólico. Então, aí, você tem que tomar um certo cuidado. Mas, assim... Isso aí na fitoterapia, né? Isso, na fitoterapia, no óleo essencial, a indicação é sempre o uso tópico. Sim, mas vamos chegar lá. Ok. Vixe, mas a tempo vinha de vez. Vamos falar na alheia essencial, pode deixar aquele de já. Perfeito. Tem todas as armas aqui, né? Maravilha. Conhecimento, né, Lívia? Conhecimento. Muitos anos de praia, né, Lívia? Ah, não, eu falo, há 15 anos que eu vejo a pessoa querendo, né, tomar o óleo essencial de orégano. Não, não, de jeito nenhum. E agora, com essa invasão aí de marcas, né, de marcas de cultivo, isso é muito perigoso, tá? Eu acho que, não vou falar nome de marcas nem nada, mas, assim, nos Estados Unidos tem um site onde o pessoal reporta reações adversas pelo uso de óleo essencial. Isso é muito importante você estar trazendo, né, Lívia? Porque tem muita gente comendo loucura aí. E o ranking, assim, a maior porcentagem de reclamação, de reações adversas, é realmente de produtos vendidos através de marketing multilífero que nós não classificamos como aromaterapia. É simplesmente um modelo de negócio. Exatamente. Então, é muito complicado por quê? Porque o óleo essencial é uma coisa muito preciosa, né, tem princípio ativo e tem sempre orientado por um profissional. Sem dúvida, por isso que nós temos um curso de formação assim, né? Sem dúvida. Então, na verdade, o óleo essencial de orégano tem o carvacrol e o timol, né, e só falando um pouquinho, né, já que a gente tá falando nisso... Tem outros também, né, Lívia? Mas esses dois aí é o que puxa. É, na verdade, ele tem de 61% a 83% de carvacrol. É, é. Então, e normalmente, assim, aquele princípio ativo que é o que é o mais poderoso nas propriedades, também vai ser nas contundicações. É que é poderoso! Sim, sim, e engraçado que você tá trazendo um número interessante, que é uma média, você sabe, né? Sim, lógico. Porque isso já chegou a 85, quase 90. É mesmo. Então, olha só o perigo. É, exatamente. É o tamanho do poder, é o tamanho do perigo. De cura, que também pode, exatamente, é a mesma força. Sim, né? Por isso que lucidez é o grande diferencial. Com certeza. Tudo na vida, né, gente? Vamos combinar, né? Então, eu tô aqui, aqui é essa caverna que a gente dá no curso de segurança, lá em Armafora. Legal. Que eu e Dan tá pulando, né? Bem completo. E aqui tem, inclusive, a concentração máxima que a gente pode usar na pele. Porque é um óleo muito forte. Que ele, inclusive, cadê? Ele, além de ser fetotóxico, ou seja, né, tóxico pro feto. É, ele não pode utilizar durante a gestação. Exatamente, né? Ele interage com medicamentos. Sim. Então, dependendo do medicamento que a pessoa toma, não pode ingerir óleo essencial. Exato. Ele é irritante de membranas mucosas. Então, você não falou de candidias? Sim. Se a mulherada vai mais ressalto, passa a orégano na periquita. Pois é, puro, né, óleo essencial. Que medo. Não. Né? Entendeu? Ele é irritante de pele. Então, assim, eu já passei, não o orégano, mas o louro, que são, né, a... Tá tudo ali. Tá tudo ali. Entendeu? Então, pra cheirar, eu cheirei e gostei um pouco assim, né? Queimou. Queimou e não tinha água. Na verdade, não é nem água, né? Não dá contra água. A gente tem até as técnicas que ele ensina na aula de como a gente neutralizar o óleo essencial quando usado corretamente na pele, né? Então, ele é um desconto indicado no alentamento, né? Exato. Pra quem vai fazer cirurgia em criança pequena. Isso. Né? Essa questão da cirurgia é bem importante pra gente, né? Sim. Né? Por quê? Porque ele tem ação anticoagulante. Sim. Ele ativa a circulação muito fortemente. Não só óleo, como a planta. Como a planta também. Como gico biloba, como outras plantas também anticoagulantes, né? Então, precisa tomar muito cuidado com a orégano. E as pessoas não sabem. Então, falem. Eu falo isso, falo dos benefícios. Mas alguém falou, alguém não falou a vez que eu ia falando de vida. Não. Não. Né? Inclusive, quem toma medicamento pra diabetes também não pode. Ah, também não. Também não. Apesar que ele trata, num certo nível, a liceia alta. Porque ele reduz a açúcar no sangue. Legal. Então, quando ele fala dosagem. Exato. Então, quando falar, o diabético não pode consumir o orégano. Depende. Depende se esse diabético, ele é um diabético que faz tratamento com insulina. Ou não. Ou seja, tem que saber. Tem que ser orientado. Tem que saber. Tem que ser orientado. Gente, essa coisa de óleo essencial. O óleo essencial é um medicamento, né? É um. Então, precisa tomar muito cuidado. Uma dose de responsabilidade não faz mal pra ninguém. Eu vejo o pessoal de capilar também, que tá muito em alta agora. Né? É mesmo. Muito. Você trabalha com salver, que é uma dona. Ah, o óleo essencial, você diz. O óleo essencial e agora o orégano também, pra fazer a lavagem no couro cabeludo, pra tirar caspa, pra diminuir. E tem que tomar muito cuidado com essa dosagem que tá sendo colocada no shampoo. Não. A gente tem uma foto no curso de segurança, né? Lembrando o uso de óleo essencial no shampoo, totalmente. A pessoa deu uma sensibilizada na pele, ali. Exato. No shampoo, o shampoo tá diluído. Exato. Tem que saber a quantidade certa, né? Tem que saber. Essa coisa da segurança com aromaterapia. Hemofílico, não pode. Ele é irritante de pele. Pra quem tem úlcera atéptica também, não pode. Exato. E é um sensibilizante de pele, como nós já falamos. Então, tudo isso é a questão da segurança do óleo essencial. Sim. E a irritabilidade também na mucosa gástrica, né? Não é só pra quem tem uma úlcera, uma gastrite nervosa, nada. Claro, se a pessoa tem, ela tem uma pré-disposição pra ser mais agredida, digamos assim. Sim. Mas é um óleo essencial pra ser utilizado por todas as pessoas com parcimônia, né? Com a tal da lucidez. E o orégano em si, além da pizza, você pode utilizar por diversas coisas e diminuir o uso de antibiótico, diminuir o uso de anti-inflamatório, que isso é tão nocivo pra todo o sistema, porque você acaba acarretando um órgão ou outro, um fígado, um rim, um anti-inflamatório, e isso não é legal. Então, quando você conhece, quando você tem a oportunidade de poder atuar com essas plantas, com uma responsabilidade, fazendo um curso, se preparando melhor, assistindo essas lives aí que a Bia faz, que ajuda pra caramba, você tem a oportunidade de poder estar utilizando essas plantas com uma tranquilidade maior, né? Porque elas estão tão próximas, tanto o óleo essencial tá acessível com o orégano, quem não tem acesso ao orégano? Aí que a gente vai chegar onde todo mundo tá querendo, né? Porque quando é chamado, podemos ingerir óleo de orégano? Sim. Tá, a questão é que tem as duas coisas. Óleo essencial, a priori a gente fala não. Né? Mas assim, a gente sabe, nós profissionais capacitados, né? Sabemos que sim, porque assim, uma das principais indicações de ingestão de óleo essencial é a infecção. Tá. E ele é extremamente antifricioso, né? Ele é, bastante. Entendeu? Só que aí, a questão de ingestão tem a ver com o quê? Lógico, com a pessoa saber, né? A questão de quais doenças, quais os óleos que pode ou não pode, em que dosagem. Exato. Que é o mais importante. Exato. E obviamente vai ser diluído. Eu já tomei óleo de orégano diluído. Óleo essencial. Sem cápsula. Sim. Não sei se ela era no indígena essencial, mas era uma cápsula. Eu queria tomar. Tá. Eu tava sem de tomar e eu comprei já manipulado. A Bérgura Jóvel. Mas é legal, porque é uma marca bem conhecida. Tá. Que vende só os óleos já diluídos. Então, calma. Ah, ok. Sim. Já na diluição. Já na diluição. Então, eu acredito que era o quê? Um óleo, um masteraz. Sim. Aí, achou de jeito. Aqui ó. Aí, eu vou nadar de abraçada aqui. Pera lá. Aí, a coisa boa, né gente? Imagina, que vocês podem fazer. O curso de fita traz muito isso, né? Um curso muito prático. Porque você vai aprender a extrair os ativos de cada planta, extrair de forma correta. Vou extrair com qual solvente? Quando a gente fala de solvente, a gente fala daquele carreador. É aquele que vai lá e puxa os ativos de uma determinada planta. Então, como que eu posso consumir, por exemplo, um óleo de orégano na pele? Ah, vou fazer um medicamentoso aí, né? Vou fazer um banho-maria. A gente vai dar dica disso? Podemos. Você tá assim, generosa? Ou de vida. Nossa. Tá, esse negócio aqui tá muito bom pra vocês hoje, viu gente? Mas ó, né? Vamos dar dicas. Ou devagar. É, porque se não, né? O pessoal fica vindo lá e não vai fazer o curso. É, pois é. Não, não tem como. Não tem como que a gente dá uma dica aqui. Pra falar tudo que enrola no curso, é uma coisa tão fantástica. O encontro de mulheres e homens que brigam aí e se desenvolvem na sabedoria dos ancestrais. É uma coisa fantástica. Bom, voltando. O óleo medicamentoso. Então, como fazer a extração desse carvapró, desse timol e de outras substâncias também do orégano? Você faz um banho-maria, né? No óleo. As pessoas estão utilizando muito o oliva, né? O azeite de oliva pra fazer a extração. Eu prefiro até... Além de tudo que é gostoso, né? Então. Mas eu prefiro o girassol. Que leve. O girassol é bom, né? Ele é muito bom. Ele é mais fino, ele é mais leve. É extra virgem. É extra virgem, exato. Ele é mais leve e acaba extraindo com mais facilidade esses ativos. E aí você prepara um banho-maria lá. Pode deixar uma hora, uma hora e meia. Sempre com cuidado, obviamente, que o óleo a gente nunca pode ferver. E aí você vai fazer a extração. Depois você abafa. Se quiser incrementar, deixa mais sete dias no escuro. Entendeu? Se quiser incrementar, aí você tem os ciclos de lua, os ciclos do sol. Que você pode fazer as combinações. Aí fica show de bola. Porque aí você pega a frequência, a frequência desses astros, né? De planetas e etc. Você pega a frequência de luminosidade. E você também coloca ali a força do próprio fogo. Então, a temperatura ambiente. O próprio fogo, ele faz essa extração mais completa. Ah, mas eu quero uma coisa rápida. Banho-maria de uma hora e meia. Você tem horas de orégano. Show de bola para estar utilizando na pele. Pode ser generoso? Fala a quantidade. Bom, o que você faz? Eu vou preparar um litro de óleo de orégano. Não, faz uma coisa mais prática. Pelo amor de Deus. Eu não gosto de coisa pouca, assim. Eu não gosto, assim. Não, você quer o que? Um 100 ml? Tem isso. Só para o pessoal de casa iria fazer, né? Tudo bem. Então, vamos preparar 100 ml. Tudo que eu coloco. Você pega lá 100 ml de óleo de girassol. E pode colocar de 5 a 10% de orégano. Tudo isso. Sem medo de ser feliz. Isso até deve ser uns 10 gramas, mais ou menos. Mais ou menos isso. Mas é coisa cataranda, né? Porque orégano é leve. Leve, né? É entuchadão ali. Exato. Mas aí ele vai... À medida que vai aquecendo o óleo, ele vai entrando para dentro das camadas. Não, não vai perder o óleo, hein? Usando a pele, tá? Então, você pode passar no braço. Você pode passar numa... Numa úlcera de pressão. Maravilhoso. Úlcera de pressão é a índice de hospital? É, aquelas de contato com a pessoa acamada. Sim. Tem só que tomar cuidado. Tem que observar. Quando você for trabalhar com algo de um linfedema, que chama, né? Que é essa ferida aberta. Pessoa que fica muito acamada. Aquelas úlceras de pressão. Você diminui, coloca de 1 a 3% desse orégano. Olha só. Porque estamos falando de uma ferida aberta. E o orégano, ele tem essa coisa, essa pegada forte. Tem que tomar cuidado quando ela é uma coisa aberta. Porque vai penetrar mais? Vai penetrar muito mais. E ele pode se tornar agressivo nessa ferida. E dá uma queimação. Que tá aberto. Vai queimar. Exatamente. E que também se fizer. Agora, se não tivesse com roxo. Se for e você quiser comida marmita montana. E se fizesse, em vez do óleo de giração, fizesse... É que giração é bom pra essas coisas, né? E se fosse do calêndula. Então, mas aí você tem... A calêndula, ela é um pouco mais grossa, né? No óleo. Você já tem a potência da regeneração. Então, eu trabalharia com óleo de girassol e incrementaria com a calêndula seca. Legal. Aí fica show de bola. Sim. Porque aí você tem a potência de regeneração do óleo de girassol, mais o incremento da calêndula. E deixa no comando o orégano. Ah, justamente pra vocês verem o quanto é bom o orégano. Legal. Senão, no final, você não vai saber o que foi. Foi a calêndula, foi o orégano, quem fez o que aqui. É, mas é muito legal. É isso. No máximo, 10%, assim, 15% vai depender muito do caso. Inclusive, no caso de resfriado. Aqui, tá falando na matéria. Olha lá, a primeira coisa. Resfriado, você pode fazer a infusão do orégano. Aí, estamos falando só de uma colherinha de sopa em meio litro de água. Pra tomar. Pra tomar. Então, você vai, mas é muito diluído. É isso mesmo. Não passa a não. Uma colherinha de sopa da pouco, não. A gente tem aqui um comentário da Sofia, que ela tá falando que ela toma o chá de orégano para S2. O que é S2? Ela toma o chá de orégano. É legal saber a dosagem aí, o quanto ela pode utilizar. Sim, então, tá legal. Então, assim, uma colher de sopa é legal utilizar em meio litro de água. Uma coisa bem diluída. Catarro, puxa. Tudo isso durante a sopa. Você tá com uma sinusite atacada, você tá com tudo carregado, você tá com o peito cheio, começando aquele chiado que você vai fazer, o médico vai lá, ouve, não tem nada, mas fez lá o raio-x, não deu pneumonia, não deu nada, mas você sente que tem um, né, aquele chiado. Ele puxa, como se ele puxasse, múltiplo, catarro, todas essas coisas. É maravilhoso. Que legal. Inclusive, para não ter para ter que experimentar, não é? É isso como cataplasma. Se for uma infusão, você percebe as fezes um pouco mais claras. Ah, mas isso é cataplasma? Você falou uma colher de sopa? Isso, se for um cataplasma, um plastro, né? Não, uma colher de sopa é infusão, para beber. Ah, no meio litro de água? Exato. Mas isso é durante o dia? Durante o dia. Você toma três, até quatro xícaras durante o dia, por três dias, dá uma boa melhorada. Legal de fazer também gargarejo. Sim. Então, se tem pontos de pus, você vai perceber que com o gargarejo ele dá uma puxada. Nossa, mas o orégano é tão leve, né? As pessoas falam, ah, não faz tudo isso. Puxa, é uma coisa impressionante. Olha, o que ela está dizendo aqui, que é SII, é Síndrome do Intestino Irritado. Ah, SII. SII. Legal. Pô, legal. Porque é chata bem a fitoterapia. É, exato. Você tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes a infusão, o orégano, ele tem uma... ele predomina muitos ativos nele. Como você viu, né? Você põe aí 65, ele chega até 85, até 90, às vezes. Tem estudos que dependendo do território em que ele é plantado, você tem esse carvacrol. Numa quantidade mais acentuada. Então, aí, por exemplo, num assílio muito destimitado, tem que tomar cuidado. Porque ele pode aumentar a irritação. Então, tem que tomar muito cuidado. É um chá suave. Esse chá é um chá bem diluído. Bem diluído. E não por muito tempo. Eu não passaria de sete dias no máximo. Olha só. Porque chá, o pessoal pensa que é inofensivo, né? Não, não pode. Tem plantas assim que elas são bem... Elas predominam demais em um determinado tipo. Precisa tomar muito cuidado. Porque uma coisa que veio pra curar, ela pode acabar aí indo pro outro lado. Porque a força é a mesma. Sim, sim. E a gente tá falando do orégano desidratado, que é o mais comum, né? Exato. Mas e quem tem na horta? Então, quem tem na horta, normalmente, você sabe... Claro. É tomando. E onde a gente falou, não sabe, né? Ah, erva fresca ou seca? Tá. Então, com relação, voltando aí, os cientistas, os pesquisadores, eles utilizam muito pros testes a erva seca. Quando você chega nesse nível de catapró, de timol, a gente tá falando de erva seca. Tá. Porque eles precisam ter uma margem de segurança, né? Porque a erva fresca, a gente sabe que tem a água ali dentro. Sim. Então, você tem aí um nível de contaminação. Quando você vai fazer um óleo medicamentoso, ah, mas eu tenho orégano no meu vaso. Seca, seca na sombra, porque a gente sabe que as folhas secam na sombra. Não pode secar no solo. Aí, ó. A aula de fazer a vida. A aula de força. Mais uma dica, tá vendo, gente? E aí, você utiliza essa folha seca no óleo medicamentoso, aí fica show de bola. Vou até fazer uma propaganda, não tô sendo nem patrocinada. Mas onde você compraria uma mudinha de orégano? Então, você tem feiras livres, é muito difícil falar no local, porque tem vários lugares. Você nunca foi na Sabor de Fazenda? Sabor de Fazenda, nunca foi, você acredita? Ela nunca foi na Sabor de Fazenda. Você também não foi, né, Isa? A gente tem que criar essa excursão. Tem. A propaganda, hein, gente? Sabor de Fazenda não é restaurante caipira. Não, é das meninas, a Sabrina, a Sassá, né? Que elas fazem um trabalho maravilhoso, tem muda de tudo. Então, tem tudo lá. Tudo de tudo. Bacana. Muda de ervas, né? Tá vendo? E orgânico, eles fazem captação de água da chuva e tudo mais. Isso é água. Sim, é maravilhoso. E fica na Zila Maria. Tá. Não acho que na Avenida, na de Figueiredo e tal. Então, é só entrar no site. Pronto. Pronto, sabordefazenda.com.br. Isso que eu aberto até de sábado. Então, é um passeio. Mas cuidado, porque você não vai conseguir sair de lado menos de uma caixa de umas 12 minutas. Oria, você sabe que você tá falando isso? Eu tô pensando muito na fita energética. A gente sabe que o alecrim, o alecrim pra essa coisa da alegria. E a gente sabe também, a gente sim, né? Algumas pessoas sabem que os gregos tinham orégano com a alegria da montanha. Que dava muito na montanha. Então, assim, a energia, a vibração, a frequência vibratória que o orégano tem de expandir essa alegria, esse contentamento. Você sabe que tem casos de pessoas com depressão, com angústia, com tudo isso dentro da casa e ela tem as nudinhas num vasinho de orégano nos cantos das casas. Olha só! É muito legal. Eu lembrei disso porque você falou do sabor de fazenda. Sim. Eu acho que é uma excelente dica pra você trabalhar com esses pontos de reciclagem de energia dentro de casa com a orégano. Muito bom, inclusive o alecrim, né? O alecrim é maravilhoso. E ele é protetor, né? Agora, o orégano, quando você desidrata em casa... É outra vida. É outra coisa, né? É outra vida. Inclusive, energéticamente. Exatamente. Você sabe como você tá fazendo? Claro, livros de poluição, né? Não vai colocar, você mora numa casa, num terreno, passa caminhão. Não vai deixar eles postos, né? Sim. E ele fala aqui que, inclusive, é bom pra cálias, alergias diversas, gengivite, amidalite, faringite, né? Então, assim, aqui tá falando que é bom pra usar preventivamente. Preventivamente com enxaguante também, mas muita gente comenta do problema de agredir mucosa, essas coisas. Sim. Por isso que uma infusão, você deixar na geladeira até três dias no orégano não tem problema, mais do que isso já não deve ser consumido. Eu sempre indico infusão pra ser tomada no mesmo dia. No caso do orégano, o carvacrol, ele tem um nível de conservação dos alimentos, por isso que elimina também essa potência fungicida. Então, ele é muito legal, ele acaba durando mais tempo na geladeira e você pode consumir ele aí até três dias sem problemas. Nossa, que legal, né? Mas o que você falou é importante, porque é o que ele fala, ele é tão potente, né? Que ele tá falando que esse é uma justa preventivamente até nem perigoso. É o que você tá falando. Não pode ser natural. Ele tá falando aqui na matéria. A matéria é muito boa. Só até a cura que se pretende, o seu uso constante pode afetar também as bactérias boas. Exatamente. Que nos coabitam, causando problemas gástricos, né? Aquilo que você falou. Exatamente. Destinais e problemas de dificuldades extras no processo de assimilação natural dos nutrientes que ingerimos. Exato. Porque quem faz a absorção toda é o intestino. Então, por isso a pergunta da? Sofia. Sofia. A pergunta da Sofia com relação a isso, precisa se tomar muito cuidado. Porque se ela está tratando uma síndrome de intestino irritável e ela consome demais o orégano, isso pode potencializar o problema. O que ela diz aqui é que ela só toma dois dias nas crises que ela tem. Ótimo. E a medida que ela usa é uma colher de sopa pra um litro. Pronto. Metade linda, né? Melhor linda. Melhor ainda. Menos é mais. E aqui eu achei uma coisa bem legal. Inclusive, eu separei na cozinha pra trazer aqui a kombucha. Kombucha de ciguela. Que a comida manda pra reduzir esse tipo de impacto negativo que qualquer antibiótico tem, que não vai ser diferente, né? Com o orégano. Tá. Recomendada a ingestão de probióticos durante o tempo de tratamento com óleo de orégano. Aí, ó. Perfeito. Até pra Sofia que tem problema, né? Sim. O ideal aí é ela ser acompanhada. A gente tem boas dúvidas aí, né? De plantão. Sim. E o legal é realmente ela ser acompanhada por uma nutricionista competente, lúcida, né? Pra poder agregar aí. Tem muitas nutricionistas, especialistas em fitoterapia. Aí você tem um conjunto muito bom, né? Exato. Com certeza, né? Quando a gente tá falando de probióticos, de pré-bióticos, é muito bom ser acompanhada realmente por uma nutricionista. Eu concordo. Porque até a kombucha não exagera, já me fez mal. Exatamente. Tudo vai depender de como tá o sistema, né? Sim, sim. Eu amo absolutamente. E ele fala aqui do uso na pele, né? Que é diluído. Sim. E tá falando de óleo essencial. Sim. O coco de giraçó, que você falou que você gosta muito. O gelinho, azeite de oliva, amêndoas, o semente de uva ou um creme, né? Então ele tá dando até receita. Uma gota para uma colher de chá. Uma gota para uma colher de chá tá seguro, né? Então, mas assim, é extremamente delicado. Se a pessoa tiver uma pele insensível, eu colocaria nem uma colher de chá, eu colocaria duas. Porque a pessoa... Do quê? Do óleo essencial na base, né? Tá. Porque uma colher de chá vai dar mais ou menos uns 3ml. Uma gota é bastante. É muita coisa. E eu colocaria uma gota para uma colher de chá, no máximo. É, eu colocaria uma gota para 3 colheres de chá. Né? Então, é muito... Tá meio mais maravilhoso do que eu. Não, é que eu sei fazer conta. Eu faço conta, né? Porque o orégano é muito, muito, muito. É, muito. Então, ah... Ah, eu lembrei de uma coisa também. Pode falar. Pode falar. Ele é mais condensível que o óleo de cravo. Nossa. Então, para uma micose. Para micose e para lavar alimentos. Olha só. Mas... Também tem silha, é bom o quê? Uma tintura. Se você olha, não dilui na água. Então, como é que faria? Mas ele solta. Ele acaba soltando um pouco, sim. Então, se você coloca... Vai colocar um azeite. É que você não vai colocar azeite para lá numa salada. Mas uma folha dentro da água. Porque às vezes a pessoa coloca vinagre. Tudo bem, que o vinagre é solúvel. Sim. Né? O óleo não. Mas ele solta. Ele acaba soltando o centro. Ele faz essa coisa de receptor ligante. O óleo não vai usar esse orégano? Por que não? Perfeito. Eu colocaria... É que é muito complicado para você consumir, né? Então, a gente não pode nem estar falando isso de colocar uma gotinha no azeite. Não. Não dá, mas... Poderia, mas assim, né? Mas é que eu falo, né? Isso não é nem anulaterapia. Exato. Pode ser uma folomia. Então, se é muito diluído, não tem problema. Isso. Se é muito diluído, não tem problema. Mas ele é mais condicionado que o óleo essencial de cravo. Olha só. E até o óleo medicamento de cravo também que vocês podem fazer, o tratamento de glicose, essas coisas e tal. E até no... Eu não sei se o Felipe que está feliz tinha, mas tem muitos sabonetes íntimos que tem o óleo essencial de cravo e o óleo essencial de orégano. Ele é uma perfeita pedida. Olha só. É, para a Cândida, né? Voltando no negócio da Cândida, que é maravilhoso. É, aí é legal a gente fazer uma coisa específica, não para o uso no dia a dia. Não, de jeito nenhum. É, exato. Por um menino. Ou o banho de assento. Um banho de assento perfeito. Né? Perfeito. Sempre diluindo, bonitinho. Você falou de um óleo de coco aí? Sim. Então, óleo de coco... Também é indicado na Cândida. Então, ele é indicado, mas, por exemplo, para puxar os ativos, carvacrol, timol e outros que tem... Você não acha tão perfeito? Não acha tão legal. Lá precisa tomar muito cuidado com o óleo de coco, porque ele dá uma segurada em determinados ativos. Olha só. É, a barreira é uma barreira que ela não deixa passar tanto. Então, digamos que, sabe aquelas telas? Digamos que é uma trama mais fechada. Sim. O óleo de coco. Então, mas ele é, né? Ele é mesmo. Ele é. Então, o pessoal usa muito, né? Baseado no que se fala e tudo mais. Sim. Mas tem coisas que, nem você falou, para fazer uma extração já não é o melhor. Não é o melhor. De jeito nenhum. Eu não utilizo óleo de coco nunca para fazer uma extração. Bom, Fabiola, tá vendo? Outra dica de curso. Legal. Ah, é tanta coisa, né? Eu falo que é um curso assim para 20 anos, porque não acaba, né? Sim. Não, não acaba. Não acaba. Tá falando que é bom para aquele pé de atleta, frieira, né? Que são tudo isso. Felizinhos. 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 que está muito bem feitinha, bem equilibrada. Então, vou preparar óleo caseiro, a professora já falou. A tintura seria, ó, aqui está falando em vinho, óculos de cereais, né? Tudo. Para que seria agrem? É. Então, né? Para que seria legal? Não, mas poderia, né? Ou pode, né? Para que seria interessante? O borbona. Para que seria interessante o uso de tintura de orégano? Então, o uso de tintura de orégano, com parcimônia, você utiliza para tratar o sistema respiratório. Ah, é? É. Então, você cria uma sinergia com o eucalipto glóbulos também, apesar que o eucalipto também, tomar muito cuidado com os internos. E para crianças, abaixo de 10, o eucalipto não pode? Não pode. Eu considero até 12 anos, de 12 para cima. É, mas fica a vida essa pessoa. Muito bem. E aí, o que que acontece? A tintura hidroalcoólica do orégano, ele atua muito no sistema respiratório, na presença de núcleo. Sim, você falou. Então, ele é como se ele... Sabe é aquele... Eu tenho um peixe que vai, que limpa tudo, que faz aquela... Puxa! Ele tem esse trabalho dentro do organismo. Ah, quero, porque eles vão ficar muito doente. Então. É, o meu ver dá um agravamento de cafa, né? Muito cafa. É, e aí... Bota um bolinho... Então, que reúne, né? Fica reunindo o muco e tal. Ele é muito bom, mas aí também não pode ser sempre, né? Nossa, eu tô com o muco. Orégano, orégano, orégano. Porque ele passa muito nos poros, né? Então, você sai e o que... Ah, ah, o orégano. É, é. Ai, que legal, que legal. Não, e é legal. A gente falou várias coisas aqui, né? Falando. Falando da potência dele fungicida, a questão dele de descontaminar alimento. Sim. É, enxaguante bucal, chulé. Chulé. É, lavar a cabeça. Sabe que a ruda é muito bom também pra quem tem enxaqueca, né? Por que que eu tô falando de a ruda? Eu não me seguro. Eu não me seguro. É porque eu lembrei da ruda, que é bom pra enxaqueca e é bom pra limpar caspa. E o orégano é bom pra limpar caspa. Ah, dá pra fazer sinergia? Não precisa. Não precisa. Não precisa. Ou um ou outro. Não precisa. Mas faz uma infusão, deixa esfriar e depois do banho lavou, enxagou, joga aquela linha de orégano. Não, porque você fala... Tudo que a gente fala pra cabelo, o pessoal fica com o olho. É, eu lembrei da ruda, mas a ruda é ótima pro cabelo, deixa o cabelo lindo. Vai dar um descarrilho. Exato. Principalmente no período pré-menstrual, quem tem aquelas enxaquecas menstruais. Olha aí, pessoal, presta atenção. Você não vai beber a ruda, né? Todo mundo sabe que não pode beber a ruda. Não, não é todo mundo que sabe. Não, não beba a ruda. Isso. Tá? E aí você pode usar como enxagulante mesmo, capilar. Que legal, muito bom. E eu vou finalizar falando com o óleo essencial de orégano da terrafinha. Foi porque o pessoal vai ficar achando, pá. O pessoal fica demonizando o óleo essencial de orégano. Não demonizo. Tem que ser usado com um profissional. Sim. Isabela usou com orientação da vítima, que é dona da terraflor. Como é que foi, Isabela? Conta aí rapidinho. Ah, eu tive uma amidalite muito forte. Não faz a receita. E ela fez uma diluição pra uso interno, muito diluído. E eu tomei e curou, assim. Foi muito rápida a ação. Eu já tinha tomado antibiótico, não tinha melhorado. E eu tomei e foi tranquilo, assim. Não tive nenhuma reação mais porque ele tava dentro de uma dosagem segura. Um carregador seguro. Dentro de um carregador seguro, feito por uma profissional, né? Perfeito. Bem assistida. Tava bem assistida. Não foi um uso irresponsável. Não, eu só tenho aqui na linha porque é da terraflor. Claro, eu confio. Claro, a gente confia, sem dúvida. Então, aliás, aqui, né, Bia? Você só trabalha com óleos. Desculpa, né? Mas é tempo, né? Não, eu não sou longe, né? Eu não sou longe, né? Eu não sou longe. Mas às vezes, ah, que lugar que eu posso encontrar óleos essenciais de confiança? Fala, tá o lugar. Porque a gente sabe que aqui tem, né? Porque eu sempre demonizei o óleo de orégano porque as pessoas querem pra isso, né? Sim. Mas quando a terraflor veio, né? Devido à confiabilidade, né? Ao profissionalismo do pessoal da terraflor, eu falei, vou colocar. E eles também colocam no site da terraflor que é o óleo essencial da defesa. Eles gostam de dar o nome, né? Sim. Pra uma, uma, como é que chama? O nome de guerra. É. Pro óleo essencial. E o óleo essencial, ele fala que emocionalmente, ele ativa a defesa psíquica. Porque, na verdade, toda a essencial, quando ele age no corpo, ele age no nosso físico e no nosso mental. Exato. E você sabe que o óleo essencial, falando disso, ele aumenta a imunidade. Muito. O óleo essencial, muito bom, né? Ele é excelente pra melhorar a imunidade. Então, mas aí, se a gente não vai usar de uma forma preventiva, como que a gente usaria? Como assim, você fala, o óleo eu não consumo na comida, na salada, eu já vou aumentar o meu ovo. É, mas não exagerar muito também pra não dar queimação gástrica e essas coisas assim. Tudo sim, né? Com lucidez. Lúcia. Lucidez, eu adorei. É, uma coisa que eu uso, que eu gosto de usar, é no difusor do ambiente, que assim, fica um cheiro agradável, você pode criar umas sinergias legais com ele. E ele tem esse trabalho da defesa. Na sua casa? Sim. Que ele tem essa, justamente por essa da defesa, quando você tem criança e tal, você coloca lá, faz uma sinergia, pode colocar uma lavanda, um cítrico junto, uma laranja doce, e ele melhora. Olha, gente, o que que dá uma mulher quando se encontra, né? Woman Power, isso aí. Muito bom. Fala também aqui no site da Terra Flor, que dissipa a negatividade mental. E olha, eu vou te dizer, viu? Nesse, né, de outubro pra cá, a gente tá precisando muito. Muito, muito. Então, eu vou usar, porque olha, é difícil, né? Aliás, eu não posso nem ter falado de vírgula, não é fácil. Olha, clareza mental, hein? Não é? Uma salve, né? Nossa, muito bom. Muito bom. Eu vou usar já. Anti-infeccióficutano e respiratório, ágil sinusítidas de ouvido, ó. Legal, né? Diluído. E eu sempre falo do lado de fora. Decorei tudo, viu? Eu decorei isso do lado de fora. Você é um prodígio. Bactericida, antiviral e fungicida, diminui verrugas. Eu não vou fingir que eu nem vi isso, porque senão o pessoal vai ver como é que usa. E sempre, né, diluindo, tá? Porque verruga é uma coisa que incomoda, né? Mas eu prefiro, ainda, eu tenho experiência com óleo de limão, né? Até mesmo puro, mas tem que tomar muito cuidado com o sol, com certeza, né? Sim. Então, aqui, muito responsavelmente, né? O site da Terra Flor, que eu coloco aqui, é desaconselhável durante os três primeiros meses da gestação, der o agressivo, ou seja, né? Cuidado na pele, diluído em óleo vegetal. Exato. Se o uso do puro, sopro e a pele pode provocar ardência, vermelhidão ou irritação e está em uma caixa vermelha, tá? Então, sites que são responsáveis, não querem só atender, eles vão falar também, né? Sim. Deem contraindicações. Sim, exato. Embora isso seja até um perigo, porque a vigilância, ela enche o site dessas coisas. Mas é nossa obrigação. Sim. Bia, isso tudo, que essa live que você está fazendo agora, é muito importante até que vocês multipliquem isso. Sim. Porque, e uso consciente, né? Sempre acompanhado de um profissional, vale muito a pena. Sim. Porque uma coisa tão boa, imagina que a gente está falando de óleo essencial. O que é o óleo essencial, se não a potência máxima que está planta? Então, é tudo que ela tem de potencial de cura, reunido ali em 10, 5, 2 ml. Sim. Mas, ué, você tem tanta potência assim, eu posso ir lá comprar e usar, assim, desgovernadamente? Não, né? Então, esse acompanhamento de um profissional vale muito a pena, porque te leva a transformar, às vezes, padrões profundos até no comportamento. O retorno que eu tenho das pessoas com aromaterapia é justamente isso, mudei meu padrão, só de colocar na pele um creme tal, por quê? Por conta dessa coisa da aromaterapia, dessa sinergia dos óleos essenciales. Eu falo. Quebra padrão. Eu falo que, todos os cursos que eu falo, a gente é professora de fitoterapia, que a Adriana, ela fala que ela sempre, sempre, sempre vai usar o óleo essencial. Sempre. 100% do que eu faço. São sinérgicas, né? Sempre. Porque é um efeito, é aquele, é o benzimento final. É o grande final. São as sinergias. É muito legal. E a gente teve, nesse sábado, o curso de segurança. Bacana. O mudan, o pessoal adorou. Tá, acho que é isso. Muito bom, muito bom, né, Isabela? Já fiz. Sim, já fiz. Vou fazer o módulo 2 agora, em julho. Temos novas turmas em julho do segurança 1 e segurança 2. Que perdeu, já se inscreve, porque, assim, as vagas aqui na Dom Aflores estão acabando assim. Não, com certeza. O curso de segurança faz você ir mais longe. Sim. E nós vamos ter o curso de fitoterapia. Pensou que eu ia esquecer. A Mônica já estava aqui perguntando quando vai ser o curso. É, a gente já tem pessoas inscritas. Na verdade, a gente vai começar pelo módulo de pomadas. Nossa, esse curso de pomadas é uma paixão. É uma paixão, porque, assim, a gente, além da parte teórica que tem o curso, você tem toda a parte prática. Então, você tem um contato com as ervas. Você vai embora com sinergias criadas para você desenvolver a sua própria pomada. Você vai embora com uma pomada pronta. Você põe a mão na massa para fazer a pomada. E ainda sai com uma receita infalível para regenerar a pele. Então, gente, é um curso fantástico. Fantástico. Imagina você aprender a fazer pomada para queimadura, pomada regeneradora, pomada anti-inflamatória. Fala. E o que não quer, né? E é uma coisa que é praticamente um medicamento. É um medicamento. É um medicamento. É um medicamento. E é lindo. Ela sempre dá presentinho, leva para casa. Adora dar presente. Já adora. Ela é assim. Adora. Na verdade, ela entrega, assim, 150%. É, eu entrego tudo. Eu não tenho reservas. Não, não tenho. E eu acho que eu tenho que desligar. A Luna, ela pode me dizer. Sim. O curso da Adriana é maravilhoso. É minha musa inspiradora. Ah! Mudou muito meus padrões de trabalho. Eu usava muito só aromaterapia. Hoje eu faço tudo combinado, afito e aromaterapia. Então, assim, venham, participem. Vale muito a pena. Eu falo para todo mundo que vem se inscrever aqui que não consegue sair da sua aula sem estar apaixonado. Ah! Gente, vocês já estão vendo a cara da Aísa. Ela está rindo. A gente vai, né? É um dia de muita alegria. Não, e é legal porque, assim, quem ainda tem dúvida disso, faz só o módulo de pomada. Faz. A gente libera a pessoa para fazer só. Eu duvido que a pessoa não tem como. Daí depois você vai ter que pagar o resto. E o quê? São os outros quatro motos. Sim. Que falam de quê? Sistemas do corpo. Olha, tem a parte de extração, cultivo das plantas. A gente vai falar de pH. A gente vai falar de sistema. Sistema escritor, sistema respiratório, sistema nervoso, sistema endócrino, sistema tudo. A gente adora todos os sistemas. Toda aula tem o sentido, né? Toda aula tem a parte de ter. E eu não aguento. Eu não aguento, gente. E então tem a parte teórica e tem a parte prática, que aí é uma delícia. É aquela mesa enorme, cheia de coisa. O panelão ali ligado. Tem módulo que tem panelas de barro. A gente aprende a fazer xarope. Gente, é show de moda. E quanta aluna traz mudinha para todo mundo? Né? Trouxeram oro para nobres, né? É, o único momento ruim do curso é quando acaba realmente. Então, assim, é o curso. Ele vai começar nesse sábado. Sim. Você trouxe o meu própolis? Trouxe. Meu própolis verde. Vocês vão aprender a fazer. Trouxe. Bom, aprender a fazer extração do própolis verde, que tem a tepilin seca, um flavonoide, que é um mega antioxidante. Sim. E eu tenho usado e usei, inclusive, a adrenalina de orientação, que é a caixoneira com sarna. Sim. Né? Então, a gente já vai usar o própolis e barbatimão, diversas outras coisas. Já, já fizemos uma receita bem de bruxa. Então, ela trouxe para mim. Então, é assim, começa nesse sábado, das 9 às 18. Sim. Inscreva-se com a Isabela e todo mês tem um módulo. É um módulo por mês. E se a gente tiver vaga, porque está bem... Se não tiver vaga para esse tipo de pomada, a gente não tem outra em vista também, né? Não fique triste, se você não conseguir conseguir... Não, mas não nem fala. Não se inscreve. Inscreve. Inscreve, ainda tem vaga, pode me ligar. Não, mas se não tiver vaga... Até sexta-feira eu estou aceitando inscrições de todas. É, né? É fevereiro, março, abril, maio e junho. Então, são cinco módulos que, quando termina, o que o pessoal pede? Mais. Queremos mais. Impede extensão, impede outras coisas. Então, imagina um curso de fitoterapia, onde você vai aprender toda a parte teórica, para poder lidar com as plantas de maneira segura. E aí você aprende, na parte da manhã, normalmente é assim, né, Bia? Você... Ah, como cultiva, como que é isso, como eu faço... Tem o módulo de extração, que eu trago o percolador, e aí fica lá extraindo a dor. É maravilhoso. Então, você sempre vai estar em contato com o mestre, porque o segredo, o que que é? Todo mundo quer se curar, ou quer curar alguém próximo. Então, é um curso que te possibilita isso. Você desenvolver os seus próprios medicamentos, e ainda poder presentear alguém na família, ou até fazer disso um trabalho, e começar a desenvolver, nossa, vou fornecer comadas, vou desenvolver um repelente natural, que se aprende, um creme de gordura localizada, um xarope... Mas é muito importante enfatizar que a pessoa não vai ser formada em fitoterapia. Exatamente, exatamente. É um curso de capacitação. Tá, é fitoterapia para a anomaterapia, eu disse, tá aqui pro nosso pessoal da Anomaflora, porque, assim, eu não vou ficar compartilhando ela com, entendeu, pessoas que eu não conheço. Você é muito preciosa. Embora, né, a gente queira, entendeu? Mas, assim, como é um curso muito especial, a gente realmente direciona ao pessoal, né, que se filia numa flora e se tá aqui muito bacana. É um grande privilégio, né? É um grande privilégio. E, assim, vocês podem me agradecer, entendeu? Porque, assim, eu praticamente obriguei ela a dar esse curso. Foi! Não foi muito difícil, né? Mas foi um ano que a gente voltou desse curso. Foi um ano, foi um ano, porque foi muita dedicação. É um curso bem apostilado. É um curso bem completo. A pessoa sai realmente preparada pra tá fazendo muita coisa. E agora, assim, você... E é muito engraçado, né? A família, como fica. Não tem mais espaço aqui, só tem planta. Só tem vidro. É muito engraçado. Não, como que é, ô, Risa? Você abre o armário, você guarda a roupa... Só tem tintura. Porque abri a roupa que tava aqui... Porque é a primeira forma de você não lembrar... Porque quando você faz a tintura, todo dia tem que chacoalhar. Tem que chacoalhar. Ah, é uma ritualística fantástica e faz todo sentido. Mas você colocar num banheiro, num armário que você não abre todo dia, né? Não, não esquece. Ou você tem que colocar um alarme, faz que nem saber ela põe no guarda-roupa. É, diminui as roupas e aumenta as tinturas. Não é? Então, assim, só que você tinha falado no começo, antes, né? Que você nunca tinha feito um live. Eu já vi suas lives no Instagram. Eu fiz uma live até hoje. Hoje é a segunda, eu não faço nunca. Eu acho que eu vou passar aqui toda semana com você. Eu acho. Eu acho que traz o próprio... Porque não é possível. Pode vir. Muito bem-vinda. Adoraria. Eu tô adorando. Eu tô adorando. Eu falei que vai acabar. Já tá acabando. Tá. Então, senão a gente fica, né? Porque... É. Né? Então, gente, obrigada. Obrigada, Adriana. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, Aísa. Isso sempre é show de bola. Aísa sempre ficou nos cursos. Muito obrigada. Sim. Sim. Eu quero ajudar tanto. Não, porque ela viu, né? A Isabela sempre apaixonadíssima, né? Pelos cursos da Adriana. E eu chego com o carro carregado. 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 E é muito legal. Muito gostoso, né? E pra mim, é o que eu falo. Eu não consigo ver, porque ela era aluna aqui da formação. Sim, sim. E a gente vendo o conhecimento dela em aula, eu não pergunto, né, gente? Não sei se sabe, que é um mano, né? Eu tô me trara, desculpa, mas eu só vou dar aula aqui. Ai, que jeito. Foi uma coisa tão maravilhosa, isso. Foi uma concretização de um sonho, pra mim, é uma concretização de um sonho. Eu, além disso, pros alunos, né? Então, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite e volto mais vezes. Né? De repente a gente vê outras matéias, daquelas com a gente desperta. Claro. Porque é importante a gente dar esse olhar, né, sobre o aspecto da aromaterapia, da fitoterapia e da responsabilidade. Exatamente. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigada. E vamos usar orégano. Beijo pra vocês. Beijo pra vocês.